5 mil reales, da real que eu acho que é mais vantagem eu fazer tipo... Vou mandar dois depósitos de 2 mil, velho, porque aí entra dois bônus de 200 dólares. Bom, eu tô aqui no CS Feio, Secret Code, Saulo, que te dá bônus, ok? O Secret Code com o Referral Code Saulo te dá um total de 40% de bônus, tá? É 5% do Referral Code mais 35% do Secret Code. Então utilize os dois, que daí você vai ter 40% de bônus no depósito. Saulo, por que você tem 52% de bônus no depósito? Porque eu tenho também Feio no nome da Steam, que aumenta ainda mais a minha porcentagem. Vai aumentando a sua porcentagem, ok? Como que a gente vê esse negócio do bônus? Aqui, ó, aparece 10% se você ficar um dia com Feio no seu nome. Uma semana, 11%, 12% duas semanas, 13% três semanas, 14% quatro e 15% cinco. Vai aumentando conforme você deixa Feio no seu nome da Steam. Agora é só esperar chegar o malote. Aqui, guys, entrou 373 dólares, ok? Presentinho pra mim aqui, ó, de 200 dólares. Eu vou deixar esse presentinho até 3.5 vezes. E eu quero ver quem vai parar o Gaben de correr. Corre, Gaben! Corre! 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 Corre, Gaben! Filha da... Até 2x, guys. É pra infartar do coração. Só vai, até 2x. 1, 2, 3, receba! Olha se eu tivesse deixado agora até... Ziquei, até 2x de novo. Eu não tenho coragem, para aí. Faltou muita coragem. Faltou muita cor... Ai... Pro pica, Gaben. Meu amigo! Era 1.400 dólares. Corre, Gabenzinho. Corre, Gabenzinho. Corre. 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 Não para de correr. Não para de correr. Não para. Vai. Vai, Gaben. Vai, Gaben. Vai, Gaben. Chama! Chama! Chama o Gabenzinho. 100 virou... 500! Paulinho, qual é a sua meta? Era essa luva de 1.660. Sendo bem sincero. Olha, passou de 2x de novo, irmão. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, Gaben. Caralho! Vamos, chat! Morra! Eu fiquei maluco! É isso! O Gaben não ia me trollar jamais. Está na mão, rapaziada. Esport Globes, Red Maze. Está na mão do Papito Saulo. Enviar. Vai chegar na minha Steam. Luvinha nova. Para combinar com a Emeraldizinha. Fizemos 300 dólares. 380 dólares virar 1.660. Vai! Até 100 vezes! Vai que vai! Levou um tiro de 12 na cara. Lembrando, é apenas para maiores de 18 anos e conscientes. Conscientes, ok? O site é safe, porém não pode ser maluco igual eu. Tamo junto, meus lindos. O link do CS Fail vai estar aí na descrição. Deixa o like. Se você gostou, se inscreve no canal. Tamo junto, meus lindos. Um beijão no coração de todos vocês. Fui! Tamo junto. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho